Bom galera, disparou a ventoinha Baixou um pouco da água aqui Está mais ou menos entre o mínimo e o máximo Fala galera, beleza? Bom, hoje nós vamos trocar a água de arrefecimento do nosso focão aqui Bom, basicamente pessoal, nós temos uma mangueira que retorna do radiador O motor já está meio empoeirado, a gente lavou e tem pouco tempo Mas aqui está muita poeira Depois vamos lavar de novo Então essa mangueira retorna do radiador E essa aqui da válvula temmostática Tem carros pessoal que tem reservatório com retorno da válvula E tem carro que não tem Mas basicamente pessoal, essa mangueira do retorno aqui Que ela vem do radiador Ela já é suficiente para ela circular a água A água ir para o radiador, ela descer Fazer a drenagem da água do sistema Tirando todo o ar Ou qualquer coisa que de repente esteja atrapalhando o arrefecimento Então aqui o aditivo já está bem fraco Meu carro há um tempo atrás ele estourou aqui o conector do motor Que fica bem aqui embaixo Não sei se vai dar para ver direito Tem um conector aqui atrás do motor Então esse conector aqui meio quebrou E aí eu coloquei no lugar Comprei outra peça, botei no lugar lá E completei com água na época e na correria E eu tinha que fazer a lanternagem da pintura do carro Como vocês viram aí, o carro está zerado E é isso aqui que foi ficando de lado Foi ficando de lado Tinha que pintar o carro Aí a questão do teto solar que a gente botou também lá Tem todos os vídeos aí Para quem está acompanhando os projetos Mas para quem está chegando no canal agora Dá uma olhada na playlist aí Resgate do Focus E aí você vai ver todos os vídeos que a gente fez desse carro Então esse aqui foi ficando Então hoje a gente vai limpar, certo? Mas como ele andou com aditivo aí nos últimos um ano e meio Quase dois anos A gente fez um vídeo Há quase dois anos atrás de limpeza e arrefecimento E aí tem o pessoal do mimimi Ah, mas por que você não usa água desmineralizada? Você usa água de torneira? Ah, porque... Irmão Deixa eu te falar uma coisa Se você tem dinheiro para comprar um aditivo já com água desmineralizada Você compra, cara Não tem problema nenhum, não Agora o que não dá é tipo assim A pessoa fala Ah, não Tem que andar com água desmineralizada E muita gente anda com barro no... Anda com barro no radiador E fica falando besteira, entendeu? Então Barro não, sujeira, né? Porque não dá barro É mais a sujeira da ferrugem mesmo Então, pessoal É isso, cara Se você pode andar com água desmineralizada Pode andar, pô Anda com água desmineralizada Certo? Agora Se você Quer fazer a limpeza do seu radiador E você não tem dinheiro De comprar o aditivo mais caro E tudo mais Você pode comprar do mais barato, certo? Você só precisa trocar Com uma frequência maior Certo? Aqui Vou pegar um cachimbo 6 aqui Pra gente poder ficar mais fácil ali A gente adquiriu esse alicatezinho aqui Pessoal, bem legal, ó Pra abraçadeiras de mangueira e tudo Então é bem legal Aqui como a gente tá usando a abraçadeira parafusada Então a gente vai Folgar aqui Ah, não Isso aqui não é 6 não Isso aqui acho que é 8 É 8 Vou pegar aqui Então pessoal É isso Certo? Agora tem gente que não anda nem com o negócio desmineralizar Entendeu? E nem limpa Então, ou seja Aditivo, pessoal Aditivo você É igual o óleo Óleo ruim Se você usa um óleo de uma marca ruim Ou às vezes uma qualidade ruim Mas que não é tão boa E você E você Usa aquele óleo Mas você faz uma troca Com uma frequência maior Você vai conseguir resolver seu problema Também do mesmo jeito Entendeu? Aí você Ah, não Eu só uso óleo de marca boa Mas aí o cara deixa o óleo vencer O cara faz um monte de coisa Errada, entendeu? Com o carro Cara, eu não tô achando o cachimbo 8 aqui E aí Entendeu? Então, sei Você pode usar um negócio Com uma qualidade inferior Pode Mas você troca com uma frequência maior E vai dar o mesmo resultado Certo? Então, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu pego essa fendinha aqui Acho que ela vai encaixar bem aqui Deixa eu ver se ela não encaixa É, não encaixa O cachimbo está escorregando Deixa eu ver se eu acho meu cachimbo 8 aqui Só um minutinho Pronto, galera Achei o cachimbo aqui É o cachimbo 7, tá? Às vezes eu confundo o 6 com o 7 Às vezes tem uns parafusos desse aqui Que usa um, usa outro Certo, pessoal? Então, a gente usando o cachimbinho aqui É mais fácil que usar a Philips Às vezes tá apertado Certo? E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai tirar esses Essas mangueiras aqui E eu vou drenar para o chão mesmo Certo? A gente vai fazer a diluição Do aditivo Vou usar aditivo barato mesmo Certo? Porque a ideia não é rodar tanto tempo A gente vai fazer uma troca aqui De 6, 6 meses Aí tem gente que fala Ah, mas Aditivo barato enferruja Mano Cara, eu sempre fiz dessa forma aqui Aí já tá até escorrendo aqui, ó Um pouco Eu sempre fiz dessa forma aqui Eu nunca tive problema, cara Eu já tive problema É de não fazer Aí você tem problema Muitos problemas Já perdi cabeçote Com as duas, três vezes Por causa disso Eu já perdi cabeçote Por causa disso, tá, pessoal? De você não limpar o arrefecimento Estourar a bomba d'água Estourar a válvula termostática Estoura tudo Ferve Aí você tem que fazer motor Cabeçote e escambar a quatro Beleza, pessoal? Isso aqui eu já tenho diluído Que eu troquei de um Honda Fit, tá? Eu até ia gravar vídeo Só que eu tava na correria Eu não consegui gravar vídeo Do Honda Fit, tá? Honda Fit tem um sistema Um pouco diferente Aí eu tô com esse outro aditivo Aqui concentrado Isso aqui já tá diluído Isso aqui tá concentrado Da Orbe Orbe química, tá, pessoal? Certo? Então a ideia é o seguinte Pra cada dois litros desses Você tem que ter que colocar Três de água, tá? Se você puder botar água desmineralizada Bote Se você não puder Use a água da torneira mesmo Certo? Aí depende também da torneira Da água da tua região Aqui no DF mesmo A KSB aqui Ela tem uma das melhores Qualidades de água do Brasil Certo? Agora se a sua região Não tem tratamento de água Às vezes a água é saloba Às vezes a água é... 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 Não tem tratamento É aquela água barrenta Aí não tem como, né, galera? Aí você tem que comprar uma água Desmineralizada e colocar Agora se a água é tranquila Entendeu? Se a água é bem tratada Igual aqui em Brasília Mesmo a água aqui é excelente Você pode tomar água da torneira Se você quiser Entendeu? Ah, mas tem os minerais, galera É igual eu tô falando É... Se você não se sentir seguro Compre água desmineralizada E use água desmineralizada E ponto final Beleza? Pra não ficar aquele mimimi Ah não, tá usando água de torneira Não, cara Para de mimimi Se você não quiser usar água de torneira Usa desmineralizada Mas o processo é o mesmo Só muda a água Certo? Então beleza Então tá aqui Os dois litros Esse aqui eu vou guardar Certo? Pra não errar a concentração aqui Certo? Nós vamos diluir nesse balde aqui Certo, pessoal? Então bora lá Então tá aqui, galera Ó A gente vai diluir aqui no balde Certo? O balde tá limpinho Tá? A ideia, pessoal É circular Vai dar 5 litros Certo? 5 litros de água Então a ideia É você circular 5 litros aqui, tá? Não é porque Ah não Já troquei o aditivo Já mudou a cor E tal É Irmão Circula Porque Ajuda a fazer limper Se tiver alguma sujeira Entendeu? Não fique economizando Nessa questão não Vai dar 5 litros Você circula 5 litros Beleza? Então tá aqui Os dois litros Vou encher esses dois Aqui de 3 litros Da mesma medida Que é um litro Então são 3 litros Pra continuar a diluição Beleza? Vambora Bom, galera Estamos com o último litro D'água aqui Certo? Então 3 litros De água Pra 2 de aditivos Certo? Essa é a concentração Que vem De acordo com o fabricante Certo? Esse aditivo aqui Pessoal Se não me engano Acho que ele foi 12 Ou foi 13 reais Tem aditivo até de 25 Certo? De melhor qualidade Os uns de pior qualidade Mas igual eu tô falando Vai do teu poder aquisitivo Se eu uso um aditivo melhor Claro que você pode passar mais tempo rodando Mas se eu uso um aditivo mais baratinho Troca de 6 em 6 meses Que aí você fica garantido Beleza? Eu fiz isso Faço isso Tem 10 anos Depois que eu comecei a fazer isso Eu nunca mais tive problema com arrefecimento Beleza? Vambora Galera O que nós vamos fazer aqui agora? Já tirei as duas mangueiras Certo? Eu vou botar elas aqui pra baixo Vou abrir o reservatório Certo? Vou botar elas aqui pra baixo Certo? Aí já pode ver o barulho da água saindo Certo? Vou mostrar pra vocês aí Como a água tá saindo E olha que tem tempo que eu não troco Essa água aqui, tá pessoal? Esse arrefecimento E a concentração tá bem mais baixa Certo? Mas não tá saindo sujeira, tá vendo? Por quê? Porque sempre rodou no aditivo Então conserva a bomba d'água Vá a água termostática O carro não ferve Não queima junto do seu cabeçote E você não fica na mão Beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai ligar o carro E vamos circular Certo? Então agora o que a gente vai fazer? Vou botar assim pulando, tá pessoal? Falta bem pouquinho aqui agora Deixa eu ver se dá pra ver Aí Já estamos chegando já perto de 5 litros, tá? Logo agora o que a gente vai fazer? Logo agora eu vou botar assim Então, colocando aqui pessoal O nível tá no máximo, tá? Nível no máximo O que a gente vai fazer agora? Botar a tampinha Vamos apertar as braçadeiras das bandeiras aqui E aí E aí E aí E agora a gente vai deixar o carro ligado até disparar a ventoinha, beleza, pessoal? Aqui, pessoal, a gente pode tirar agora, já botar no frio, tá? A questão da temperatura aqui. Temperatura já chegando no meio aqui. E a gente vai esperar disparar a ventoinha, beleza, pessoal? Então é isso aí. Pessoal, nem uma sujeirinha, tá? Você já escorreu a água aqui, beleza? No nível. Tá no nível, tá vendo? O reservatório tá amarelado, pessoal, mas o reservatório não tá sujo, tá? Ele amarela por um tempo que tá na temperatura. Beleza? Mas não tá sujo, já conferimos. Tá tudo certo aí com o reservatório. Pessoal, então disparou a ventoinha, a gente vai conferir o nível. Se tiver um pouquinho abaixo, a gente completa, certo? Mas eu acredito que não vai baixar porque a gente trocou sem deixar entrar a água no sistema, entendeu? Então, ou seja, enquanto a água velha tava saindo por aqui, a gente tava completando por aqui. Então a água tava circulando lá, na válvula termostática, vindo aqui do radiador e escoando por aqui. Beleza? Então bora esperar aí. Bom, galera. Disparou a ventoinha. Certo? Baixou um pouco da água aqui. Tá mais ou menos entre o mínimo e o máximo, certo? E a gente vai dar uma volta com o carro agora. Dependendo, a gente vai completar aqui até o máximo. Beleza? Mas você vê que é um procedimento que só exige um pouco de atenção. Beleza? Mas é um procedimento que se você tiver interesse de aprender, dá pra fazer tranquilo. Joia? Mas se você não tiver seguro, leve para um profissional pra fazer pra você. Beleza? E não deixe de fazer. O importante é não deixar de fazer, pessoal. Beleza? Tá aí o puntoso aí. Tá parado. Tá com vazamento na bomba de óleo. E também tá vazando óleo pro terceiro cilindro. Então já tá na hora de trocar os anéis. Tá com mais de 300 mil rodado. Tá batido lá atrás também. A gente vai dar um grau nele. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho